Eu cantava a passarada, meu canto é que a voava Eu cantava a passarada, meu canto é que a voava Vem te viça, viaja, juridiza, beleza, azulão voou Canarinho, tangaraco, libri, colhereiro, irá pro flautor Vem te viça, viaja, juridiza, beleza, beleza, azulão voou Canarinho, tangaraco, libri, colhereiro, irá pro flautor Eu na rua, chuvarada, meu canto sim sopava Eu na rua, chuvarada, meu canto sim sopava Fico fininho pra embolar, aluvião de coco, trancou docatira Invernadinho, safonejar, trubão de martelo doido, inundou o som da lira Fico fininho pra embolar, aluvião de coco, trancou docatira Invernadinho, safonejar, trubão de martelo doido, inundou o som da lira Eu no rio me deixava, meu canto é quem se lavava Eu no rio me deixava, meu canto é quem se lavava Água fria, que corrente, liga fluida de pulsar No molho deste pão da gente, a verdade há de fartar Eu cantava passarada, meu canto é quem se voava Eu cantava passarada, meu canto é quem se voava Eu cantava passarada, meu canto é quem se voava Eu cantava passarada, meu canto é quem se voava Eu cantava passarada, meu canto é quem se voava Eu cantava passarada, meu canto é quem se voava Tchau, tchau.